ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Trinta dias de greve, a Assembleia Legislativa intermedia negociações entre professores e o governo do Estado. Na Universidade Federal do Amazonas, professores e servidores protestam contra o corte orçamentário anunciado pelo governo federal. Atenção estudantes, as inscrições para o Enem encerram na próxima sexta-feira. E nossos repórteres mostram os estragos causados pela chuva no comércio do centro e em vários bairros da capital. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que já está no ar. Boa noite pra você. Um acidente agora, no fim da tarde, deixa o trânsito bastante complicado na Avenida Paraíba, zona centro-sul aqui de Manaus. Um poste caiu em cima de um carro. Vamos lá pro local, falar ao vivo com o Valdir Adriano, pra saber como é que tá a situação por aí, Valdir. Muito boa noite pra você. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta quarta-feira, pois a situação tá bem complicada aqui na Avenida Humberto Calderário, exatamente por conta desse poste aqui que virou no final da tarde. Segundo informações levantadas aí pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, na hora passava uma plataforma que transportava uma empilhadeira aqui na Avenida. Só que esse veículo estava acima da altura permitida e saiu arrastando toda a fiação e derrubou esse poste aqui nas duas faixas da Avenida Humberto Calderário. O fato é que por conta desse acidente, um outro veículo que estava atrás, um HB20 Prata, dentro estava um condutor, ficou encarcerado por pelo menos 15 minutos. Foi preciso desligar toda a energia elétrica aqui nesse trecho da Humberto Calderário para que pudesse ser removida essa pessoa que saiu de dentro do carro sem qualquer tipo de ferimento. Agora, esse trecho de pelo menos 300 metros aqui da Avenida Humberto Calderário está todo interditado e vai ficar assim nas próximas três horas até que o trabalho seja concluído por parte da Eletrobras Amazonas Distribuição de Energia. Isso foi o prazo que eles deram, mas previu ainda do que pode ser feito até aqui. Mas o trânsito foi todo desviado para as avenidas aqui adjacentes, como André Araújo, Maripiranga e também Alina Djalma Batista. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Ao vivo da Avenida Humberto Calderário, a gente já orienta os motoristas a não trafegarem aí pela Avenida Humberto Calderário nesse trecho próximo ao shopping, nessa volta para casa. E olha só, gente, os alunos da Rede Estadual de Ensino continuam em casa com a greve dos professores, que já dura 30 dias, as aulas estão paradas em algumas escolas da capital e do interior por tempo indeterminado. É em casa que o Breno passa a maior parte do dia. O tempo que ele tem, gasta estudando. Mas só o conteúdo que viu há um mês atrás. Depois que a greve foi iniciada, o aluno do nono ano não aprendeu mais nada de novo. Todo esse tempo sem aula acaba prejudicando a gente, porque quando a gente voltar, a gente não vai andar normalmente como seriam as aulas dia a dia. A mãe do Breno está preocupada. Com os estudos atrasados, o filho pode ter desvantagem no futuro frente a outros alunos. Estou fazendo de tudo para que ele vá para cursinhos, fazendo um outro tipo de atividade justamente, para que ele não fique nessa ociosidade que com certeza muitos desses adolescentes e dessas crianças estão sofrendo. Nesta escola, no bairro Santo Antônio, alguns professores não aderiram à greve. Por causa de profissionais como o Pedro, as aulas na instituição ainda funcionam de forma parcial. Se você observar a proposta, tem avanços, os avanços possíveis. A reposição da inflação, que é o que reza o PCCR, você tem o cumprimento de legislação que não tem sido implementada como deveria, como por exemplo a questão das progressões, a questão do auxílio localidade. Duas frentes sindicais fazem protestos e respondem pela greve. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, o Cinteã, e o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o ASPROM, pedem 15% de reajuste salarial. Os professores recusam a proposta feita pelo governo. A classe fez um protesto ontem aqui na Assembleia Legislativa e pressionou os deputados a não aceitarem a oferta de 4,73% sugerida pelo governo do Estado. Sem consenso, a greve entra para o 30º dia. Não há perspectiva para a volta às aulas. Nesta quarta, a mesa diretora da Assembleia Legislativa recebeu a mensagem governamental que autoriza o reajuste dos professores em 4,73%, acima do previsto pela inflação. A proposta deixa de fora algumas cláusulas consideradas importantes pela classe. Nós vamos fazer uma apresentação de contraproposta ao governo do Estado, para que se mantenha o diálogo e para que não seja ainda votado aqui na Assembleia Legislativa o projeto que o governador encaminhou para essa casa no dia de ontem. Pela manhã, a reunião entre professores e deputados da Comissão de Educação aconteceu na Assembleia. O presidente do Legislativo, Josué Neto, disse que a casa está mediando o diálogo entre categoria e governo. Nós já escolhemos um representante do governo para tratar com os colegas deputados e para tratar com os representantes dos sindicatos. Esse representante do governo é o secretário de Fazenda, Alex Deldiglio, que é uma pessoa que eu tenho certeza que vai contribuir, e que nós estamos retomando essas negociações. A contraproposta dos professores pode vir a ser apresentada como emenda à mensagem enviada pelo governo. Isso caso o Executivo não envie um novo parecer ao Legislativo. As aulas estão paralisadas em 46 municípios do Estado e na maioria das escolas da capital. O governador Wilson Lima falou sobre a greve na manhã desta quarta-feira. Nós estamos garantindo uma reposição salarial de 4,7, garantindo o pagamento das promoções horizontais e verticais e também dobrando o auxílio localidade. É o máximo que o governo do Estado pode fazer. Eu tenho implicações com a lei de responsabilidade fiscal e qualquer aumento que eu der, além disso, qualquer percentual, eu vou ser enquadrado pela legislação. Professores, alunos e técnicos da Universidade Federal do Amazonas protestaram hoje contra o corte orçamentário nas universidades federais de todo o país que foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Nem a chuva forte impediu que centenas de manifestantes participassem do ato denominado Grito pela Educação, que começou por volta das 7 horas da manhã. É só as universidades! Alunos e professores de diferentes cursos da Universidade Federal do Amazonas protestaram contra o corte orçamentário nas universidades, anunciado pelo governo federal no final do mês passado. Mostrar para o governo que a gente está em defesa da sociedade, está em defesa da educação pública, está em defesa das universidades públicas e da educação em todos os níveis. Então nós não gostaríamos que esse corte acontecesse. Com cartazes em mãos, os manifestantes caminharam pela Avenida Rodrigo Otávio, dando uma volta na rotatória do Coroado e retornando para o FAM. Uma manifestação simultânea foi realizada no Instituto Federal do Amazonas, onde cerca de 200 pessoas, entre alunos e professores, também protestaram. A greve geral da educação acontece em todo o Brasil. Aqui em Manaus, durante esta quarta-feira, além das manifestações, alunos e professores se reuniram dentro da UFAM para discutirem sobre os impactos do congelamento dos 38 milhões de reais na universidade sobre a sociedade. A gente compreende que não existe uma nação desenvolvida mais democrática sem uma universidade capaz de propor esses modelos de ciência, de tecnologia e conceitos que pensem a democratização do país. As manifestações foram pacíficas. Houve congestionamento no trânsito, mas os agentes do Manaus Trans estiveram no local para controlar o fluxo. Pois é, e não para por aí não. Hoje à tarde, os universitários e servidores da UFAM voltaram a reunir, dessa vez no centro de Manaus. Quem acompanha ao vivo é Luiz Rodrigues, que está na Praça do Congresso. Boa noite, Luiz. É isso mesmo, Mariana. Professores, técnicos e estudantes aderiram à greve geral da educação nesta quarta-feira. A greve que está acontecendo em todo o país. As primeiras movimentações aconteceram ainda em frente à Universidade Federal do Amazonas, onde os estudantes saíram em uma caminhada pela Avenida Rodrigo Otávio e foram até a bola do coroado para se manifestarem. A segunda movimentação aconteceu aqui na Praça da Saudade, onde reuniram vários estudantes e professores também, que somaram aí esses estudantes também para se manifestarem. Eles fizeram uma caminhada pela Avenida Epaminondas, pela Avenida Sete de Setembro, Eduardo Ribeiro, e pararam aqui na Praça do Congresso, onde acontece este último ato. Eu vou aqui agora falar com a Fernanda Fernandes, ela que é integrante do comando de greves dos estudantes da UFAM e está responsável por este último ato, que é o Grito pela Educação. O Grito pela Educação é nada mais, nada menos do que o quê, Fernanda? O Grito pela Educação é um projeto que a gente pensou para fechar e encerrar esse grande ato, essa grande mobilização pela educação aqui no Amazonas. Como já foi dito, essa mobilização está acontecendo no Brasil inteiro, diante dos cortes do Bolsonaro, mas não só, mas também todas as ameaças que as universidades e IFES estão passando diante dessa conjuntura. Então a gente decidiu organizar um grande ato de afeto, um grande ato de poesia, cultura, e a gente tem uma larga programação com grupos indígenas, com bandas como o Especial Crioulo, bandas como o De Stony Ramos e várias outras que vão estar aqui com a gente, como sindicatos as carências. Então vai ser um grande abraço, uma grande confraternização e você que está em casa, vem aqui com a gente, você que também quer se posicionar diante dessa conjuntura, vem com a gente lutar pela educação nesse grande encerramento. A gente está começando agora, a gente acabou de acabar, a gente acabou a primeira programação, que era com o Grupo Indígena, e agora a gente vai ter várias outras programações, aí de negão, né, e eu quero que vocês venham aqui contribuir com a gente nessa grande mobilização. Ok, muito obrigado, Fernando Fernandes. Então é isso, Mariana, eu volto com você, ao estúdio. Obrigada, Luiz. Ao vivo da Praça do Congresso, o trânsito deve estar complicado também no centro, viu, gente? Você vai ver a seguir, lojas alagadas e desabamentos foram registrados durante a forte chuva que caiu em Manaus desde a madrugada. A gente volta já já.